O voluntário não espera quase nada, mas para ser um doador de sangue, todos tem que passar pelo mesmo processo, fazer um cadastro e preencher uma ficha. Em seguida é realizado um teste de glicemia e verificada a pressão arterial, temperatura e peso. A médica ou a enfermeira faz uma entrevista com o doador, de forma individual e confidencial. Pronto, é hora da coleta do sangue. Nós precisamos coletar sangue para Pinheiro não ficar sem estoque de sangue. Então por isso a gente faz um apelo à comunidade, pedindo que elas compareçam ao EMUMAR e façam sua doação de sangue. Porque todo mês nós estamos aqui em Pinheiro, realizando coleta de sangue. As coletas só vão ser realizadas com a nossa presença aqui em Pinheiro. Então uma vez por mês nós estamos aqui. No mês de junho nós já vamos estar, 14 e 15 de junho. E hoje nós temos a parceria da Igreja Batista Nacional, que veio os jovens da igreja. A gente quer agradecer ao pastor da Igreja Batista Nacional, juntamente com os jovens. Eles nunca tinham doado e ficaram maravilhados e vão incentivar os jovens da igreja e de outras igrejas para doarem sangue. Todos sabem que a doação de sangue é um ato voluntário de solidariedade que salva vidas. Mas ainda existem muitos mitos que atrapalham a doação de sangue. Muito mito ainda existe, principalmente aqui em Pinheiro. As pessoas acham que doar sangue vicia. Quem doa sangue uma vez tem que doar todas as vezes. Isso não existe. Porque se existisse, nós não estaríamos aqui. Porque em São Luís nós temos um para mais de 40 mil pessoas cadastradas. E você já viu, se todo de três em três meses essas pessoas fossem doar, aí tinha muito sangue. Para acabar com os mitos com relação à doação de sangue é muito simples. Basta procurar o Hemonúcleo de Pinheiro e fazer como o Felipe. Ele procurou o Hemonúcleo, está doando sangue e a partir de agora já aconselha outras pessoas a fazerem o mesmo. Aconselho as pessoas a virem conhecer o trabalho dos profissionais aqui do Hemomar, que são muito bons. E a doar, a doarem sangue porque vão salvar vidas de pessoas que estão necessitando, não só daqui de Pinheiro, mas de toda a região da Baixada. E acima de tudo mostrar um ato de amor pelo próximo. A coleta de sangue dura no máximo 15 minutos. Todo o material utilizado aqui nestas coletas, por exemplo, é estéreo e descartável. Não existe nenhum risco de contrair doenças doando sangue. Saindo da sala de coleta, os doadores receberão um lanche. Esta turma de funcionários da Escola Fundação Bradesco veio participar da campanha. Já como parte do projeto da ação voluntária, que as 40 escolas da Fundação Bradesco realizam em todo o país, no domingo, dia 19. O grupo de novos doadores se junta a Dona Rosa, que voltou a praticar o gesto nobre de doação de sangue, depois do tempo permitido pela coleta. O que a senhora recomenda para as pessoas? Que venham aqui e doem, porque é muito bom salvar vidas. Nós estamos também com a Fundação Bradesco está em parceria conosco. Então, tudo isso é para somar o estoque de sangue. E eles querem também fazer uma campanha, dia 19, agora deste mês. E a gente espera contar com a presença não só dos alunos e dos funcionários, como também da comunidade.